E aí galera, tudo bem? Aqui é o RedShotRJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Dautilas, trazendo uma super build para vocês, atualizando a build da intensificação heroica, elétrica com a espada. Então já deixa aquele gostei para fortalecer o trabalho e bora para a build. Antes da build, um recado rápido para a galera nova no Dautilas que quiser ajudar o canal. Você vem aqui na loja, está pensando em gastar alguma platina, comprar algum jogo na Epic Store ou gastar o V-Bucks no Fortnite? Utilize a tag Epic do canal. Você bota tudo em maiúsculo RedShotRJ debaixo do personagem na loja do Dautilas e dá a aceitar. Você vai estar apoiando diretamente o canal quando você fizer as suas compras, mas não esqueça de colocar a tag Epic antes das compras. Muito obrigado por todo o apoio, galera. E vamos para a build, cara, a espada do Agarus, que a gente vai dar mais dano porque é o boss da intensificação telúrica. Então coloquei aqui as células reciclagem, mais reciclagem. As células reciclagem em breve vão estar dropando aí nos núcleos e saindo da contenda. Então todo mundo, a galera que não tem acesso à contenda vai ter acesso à reciclagem e à redução. Coloquei o especial sobre carga vingativa, um especial que você compra na loja da Dama da Sorte, a loja das provações. O mod que eu gosto é Empunhadura Recursiva. Vinculei a arma aqui do Skarnes para a gente ter escudo. Vai ser uma build de escudo com dano e um pouquinho de velocidade. Falando em escudo, Onicélula do Bastião. Coloquei a lanterna do Shrike com catalisador. Capacete Tesse Tempo com galvanizado. Caso você não saiba como pegar o capacete Tesse Tempo, a armadura Tesse Tempo completa, vou colocar um vídeo nos cards aí. É muito fácil, muito rápido de você pegar. Peitoral do Frax com astúcia. Luva do Malcarion com galvanizado. E bota até esse tempo com redução. Os elixires que a gente vai utilizar vão ser Mãos Rápidas, Frenesi e Sobrecarga Aetérica. Nossa build ficou astúcia, catalisador, galvanizado, Predador, reciclagem, mais três de redução e mais três de rei do nocaute. E é isso, partiu. Intensificação, Heróica, Elétrica. Vamos enfrentar o Malcarion Heróico, vamos lá. E vamos lá, galera. Intensificação Heróica, Elétrica. Enfrentar o Malcário. E vocês vão se perguntar, por que eu coloquei a lanterna do Shrike e não a lanterna do Skarn, né? Para ter mais escudo. A espada é um pouco lenta, né? E eu utilizo muito o ataque forte dela. E já fica a dica, usa o Elixir já de Sobrecarga Aetérica já para a gente utilizar a lanterna. Porque a arma do Skarn, ela mudou, né? Para a galera antiga. Antigamente a lanterna do Skarn, você ganhava escudo batendo, né? E agora não. Você ganha escudo com a arma do Skarn utilizando a lanterna. Então, a gente tem que usar bastante a lanterna. Por isso que eu coloquei o Elixir de lanterna. Tá? Porque aí a gente vai usar bastante, a gente vai ganhar velocidade. Então, é só vantagem para a gente utilizar aqui escudo e dano, né? Quanto mais escudo, né? Quando a gente tem mil de escudo, a gente tem 20% de chance crítica com galvanizado, cara. Então, é vantagem em cima de vantagem, né? E é como eu falei, acaba o catalisador, fica extremamente lento. Sei lá, eu gostei muito do DPS com catalisador e lanterna do Shrike e eu spamo coisa em cima dos Behemoths, né? A gente tem que aproveitar o máximo o Elixir, né? Principalmente na heróica, né? A heróica é absurdo, né? Então, ficou, na minha opinião, bem bacana essa combinação, pelo menos para a espada. A gente vai tentando aqui atordoar, usa o especial da espada, porque o especial da espada dá velocidade de ataque também, tá? E tenta botar o Eco Ressonante, que ajuda muito. E rapidamente, a gente vai matar aqui o Charrogão na heróica. É corresonante. É corresonante. Ah, ele fugiu. Não acredito. Vamos lá. Bater nele aqui. Ele tá quase morto. Se a gente não tivesse perdido vida, ou escudo, no caso, né? A gente poderia... Ah, acabou o Elixir. Olha a velocidade da espada. Olha a diferença. Olha a diferença que a gente tem de velocidade, viu? Porque eu coloquei a lanterna do Shrike. É muita diferença de velocidade, cara. É absurdo. Então, tem que ter um pouco mais de velocidade. E é isso. Vamos aos Amps. E vambora aos Amps aqui. Cara, eu vou optar por escudo, porque a gente pegando esse escudo aqui já vai ser muito difícil a gente morrer. Muito difícil mesmo. mais 300 de escudo e também mais chance crítica que a gente vai ter, né? Então, ajuda muito. A gente se preocupa só em bater no bicho. Eu vou usar o Elixir. Todos os Elixires, né? E a gente vai focar aqui no Gnashia, tá? Vamos finalizar esse Gnashia logo. A gente tem que otimizar muito esse Elixir, tá? Vamos otimizar muito. Por isso é corressonante, cara. E tentar atordoar ele, né? Tentar deixar ele sempre no chão. Tentar fugir aqui do nosso Stormclaw. E vambora. Vou finalizar esse Gnashia e daqui a pouco eu tô de volta. Vamos lá finalizar aqui o Gnashia. E tá difícil porque o Stormclaw tá me perturbando, cara. Ele perturba demais, cara. E acabou meus Elixires aqui. Então, a gente tem que se virar com o que tem. Olha, eu tomei um dano caído no chão. Mexi a vida aqui pra garantir. Inclusive, eu já usei o especial da espada, tá? Já usei o especial do Agarus porque o Stormclaw e o Gnashia mandaram um combo no redinho e aí é complicado, né? Combo em dupla é complicado. Tentar devolver essa bola aí. Ih, não devolvi. ele vai vir com raiva. Vamos lá focar no Gnashia. E, cara, jogar solo é assim, cara. Jogar solo é essa emoção de você enfrentar dois bichos chatos. Principalmente Stormclaw que quando ele cisma com você já era, cara. Vambora. Vamos sem Elixir finalizar ele aqui. Vai ser de boa. Ele é facinho de enfrentar. Vou finalizar ele aqui e daqui a pouco tô de volta. solto especial pra ganhar ataque speed e dano em área, né? E se der a gente bota o Apple ressonante. Vamos lá finalizar aqui o Stormclaw. Eu tô sem estamina, sem Elixir, sem lanterna, sem escudo. Stormclaw chato pra caraca, cara. Ele ainda tá me enchendo. Ó quanto bagulho de elétrico que ele soltou aqui. Ele é chatíssimo. Vamos lá se eu acerto o time aqui. Errei. E aí, mole. Podia ter soltado especial, né? Aqui não tem problema não. Aqui é fácil, ó só. Tacar o negocinho. Solto especial. Vai dar ataque speed também, dano em área. A lanterna já tá vindo. Pra ajudar. Vou soltar um eco ressonante. Soltou especial pra garantir. Voltei de novo e finalizamos. De boa. Só ter paciência, cara. Só ter paciência, não ficar afobado que você consegue. A gente tem a habilidade de se reviver. Eu usei uma vez e é aquilo, né? Jogar solo você toma um combo não adianta, né? É muito dano principalmente na heroica. Vamos aos amps. Eu vou usar esse aqui que a gente vai ganhar mais 20% de dano e a gente pegou o hélion. Cara, essa intensificação aqui tá complicada, hein? Só bicho chato. Já até sei que bicho que a gente vai enfrentar lá na frente, né? Começa com a lira e termina com a lira, né? Aqui no hélion é um jogo de paciência, cara. A gente... Deixa eu encher a vida só pra garantir. A gente vai ficar batendo nele até ele ficar etérico. E aí a gente vai tentando sobreviver aqui pra justamente quando ele ficar etérico a gente bater na cauda dele fugindo do fogo, né? Tentando se livrar desses minions chatos aqui. Vai dando um pouquinho de dano nele. Uma hora ele vai ficar etérico. Aí, ficou etérico. Usa o elixir. Todos os elixires. E agora você vai batendo na cauda dele e ele vai dropando o coração a etérico. O que que faz esse coração red? Ah, esse coração, cara faz com que a gente não fique pegando fogo que nem tá acontecendo agora. Tá? E também dá ataque speed, velocidade de movimento e tudo mais. Tá dropando tudo ali, ó. Vou pegar ali. A gente não fica pegando fogo e a gente foca só nele. Sacou? Aí a gente só vai na porrada. Vamos lá. Vou finalizar ele e é capaz que eu tô de volta de novo. Vamos lá finalizar o Helion. E ele tá chato, cara. Ele tá muito chato, esse Helinho. Ele tá tancando muito, cara. Já quebrei a pata dele, inclusive. E o mais chato, na real, é o fogo, cara. Esse fogo tá muito chato. Atrapalha demais a gameplay. É o fogo e essa bolinha sombria, cara. Apesar dela ajudar na questão, ó. Mas é o fogo, ó. Vai pra cima de mim, cara. Vambora. Vamos lá, Helinho. Bater nele pra encher o escudo, cara. Senão a gente tá ferrado. Se não encher o escudo, o fogo consome a nossa vida. É muito fogo, cara. É muito, muito fogo. Ele vai ficar furioso. Cara, é aquilo que eu falo pra vocês. É a questão de paciência. Porque o Helion, às vezes, ele demora muito. Olha, ficou etérico. Isso é bom demais. Eu falei pra vocês, se a gente bater na cauda, dropa um coração etérico. Olha aí, dropa um coração, a gente pega e aí esquece do fogo. É só o Helion. E é GG. Depois que o fogo para de atrapalhar, é só ataque físico do Helion. Muito fácil. Vamos aos Amps. É claro que eu vou pegar o Executor, né? Mais 25% de dano e a gente pegou uma dupla sinistra, hein? O Panger não vai deixar a gente bater no Drask Abisma Elétrico e a gente tem que finalizar o Drask Abisma Elétrico o mais rápido possível, cara. Não tomar esse raio aí, por favor. Manter o escudo cheio de preferência o especial. Oh, tem esse marquinha aqui. Muito bom. Bater nessa marquinha aqui que vai dar mais dano, inclusive. E o Panger vai ficar perturbando, cara. O problema é o Panger. Não é nem o Drask Abisma Elétrico. Ó, falei que o Panger ia ficar perturbando, né? E a gente tem que usar todos os Elixires de começo pra justamente matar logo esse Drask Abisma Elétrico. Vou tentar encher tudo aqui. Ele tá deixando bater, então isso é bom. O Panger aí atrapalhando. como a gente tá com uma arma telúrica, a gente vai dar muito mais dano, né? Tem o tempo de encher o especial. E é isso. Tentando encher o especial toda hora aqui. E tentando se livrar do Panger, né? Boa. Vamos lá usar a lanterna. E essa parte aqui é fácil. A gente pode usar até o ataque forte pra encher o nosso nossos quadradinhos ali, as bravuras, né? e tentar esquivar muito dele. Ah, falta só mais um. Será que ele vai vir? Ah, ele vai pular. Uso especial. GG. Vamos finalizar aqui. Ah, achei que o Panger ia vir. Por isso que eu soltou o especial. Vamos usar o ataque forte? Pra gente usar aqui encher as bravuras, cara. Boa. Agora é só o meme do Panger. Ele ia de boa. De boaça. Eu acho que ele é o Behemoth mais fácil que tem na intensificação. Vou falar pra vocês que ele é muito fácil. Aí. Easy, easy. Vou focar na cauda que aí eu consigo manter o meu reciclagem e também dar um pouquinho mais de dano na cauda, né? É isso. Finalizar esse Panger meme. Depois eu tô de volta. Vamos lá finalizar o Panger. A gente tem que focar numa parte só, né? Pra gente ter o nosso dano do reciclagem. Eu vou focar na pata dele aqui. Só que a espada foi pro outro lado. A espada tem vida própria. Que que é isso? Foi muito rápido, cara. Quebrei ele todo. Quebrei cauda. E é só focar nas patinhas dele que é sucesso. Cara, eu vou pegar esse aqui porque a gente vai interromper ele e a gente vai ganhar mais 25% de velocidade de ataque e a gente interrompe várias vezes aí o Malkarion quando ele faz aquele movimento, né? De interrupção. Vou usar todos os Elixires. Lembrando que a gente tem que usar a lanterna. Não pode esquecer de usar a lanterna, galera. É bem importante, tá? A lanterna é o escudo da arma do Skarnica. Aqui se você quiser subir pode subir, mas vai ficar pouco tempo. Ele não vai deixar. Ele não vai deixar. Ele na Heroic é bem chato. Ah, esse movimento aí se a gente interrompe ele a gente consegue 25% de velocidade de ataque. tudo bem que eu não estou com nada para interromper ele, cara. Estou com o especial. Estou nem com o escudo bastante. Ele está etérico então ele vai girar rápido. Ó, girou rápido. A gente pega só nessa parte aqui. A lanterna já fazendo efeito. Ele vai cair no chão. Vamos tentar encher o especial, tá? O especial aqui que é interessante, tá? O especial que vai ajudar muito a gente a enfrentar esse Malcarion. E também dar o dano em área, velocidade de ataque e tudo mais. Vamos lá. Cara, não esqueçam o eco-ressonante. O eco-ressonante aqui no boss é interessante, tá? O time disso daí é bem complicado de pegar. soltou o especial bem antes. Não tem problema. E se você sempre se movimentar não ficar parado no mesmo canto as bolinhas não te pegam, tá? O negócio é sempre você estar indo pra frente. Ó, se você ficar parado elas te pegam. Vamos subir nele e apertar o ataque fraco, tá? Quando ele virar a gente pula. Mas aqui a build não é pra ficar montada em cima dele não, tá? É só pra aproveitar um pouquinho e dar um pouquinho de dano nele. Agora a gente vai descer. Bem, eu queria descer, né? Mas o jogo não quer, então... Pronto, agora a gente desce. Agora a gente vai... A ideia é enfrentar ele no chão de espada, tá? Usando ataque forte. Acabou os elixires. Tem que ficar de olho nos elixires porque é muito rápido que acaba. Usei o de velocidade. Pior que ele me deixou elétrico então não consigo usar mais elixir. Tem que esperar um pouco. Já não tô mais elétrico. Ih, rapaz, essa bola aí é complicada, hein? Essa bola aí é danuda, danada. Aí me eletrificou de novo. Não tem problema. Derrumpemos ele e ganhamos velocidade de ataque. Vamos usar aqui os elixires antes que as bolinhas me atinjam. Olha como que a gente tá rápido. Ô, bolinha chata essa. Vou mexer a vida pra garantir. Esquiva. Meu amigo, que bolinha chata. Ele tá etérico então ele vai rodar rápido. Usa o ataque fraco. O ataque fraco tem um range bem grande. Então, dá pra você ir pra frente muito rápido. O que eu falei pra vocês do especial, cara. O especial faz muita diferença essa aqui, cara. Esses ataques dele são bem chatos. Vou tentar focar numa parte dele, cara. Ele não tá parando quieto, mas é o normal do Malkarion também, né? A gente foca na cabeça dele pra atordoar. Não vou soltar o especial, que eu acho que é um desperdício. Vou pegar o bagulho aqui tentando fugir, né? Tentei fugir ali, mas não deu. Usa a lanterna, agora a gente vai interromper ele. E é isso, é agora. É agora que a gente vai dar bastante dano nele. O especial sempre se movimentando, né? Essa girada que ele dá, dá dano, né? Então tem que esquivar também. É que eu gosto de ficar batendo, aproveitar o máximo de dano possível, né? O especial, cara, é muito dano. Dano em área. A gente fica muito rápido também. Esquiva pra não ser devorado. E dá um tapa aqui. Ah, não deu. Ele vai vir de novo. Ô, louco. Só pra me contrariar o Malkarion. O que é o Wilson? Ele vai explodir lá, vai fazer a explosãozinha boba dele. E é isso. Só fui pra fugir das bolinhas mesmo, tá? Cara, essas bolinhas são demais. O que é o Wilson? Tem mais bola vindo. Caraca, é muita. Olha, ele tá etérico, vai girar rápido, já se prepara pra esquivar e bater nele. Acabou os elixires, né? Tem que ficar de olho e usar logo antes que ele te deixe eletrificado. Normalmente é de boa isso aqui, cara, mas não sei o que aconteceu, tem muita bolinha, cara. esquivar. Olha, na hora que eu ia bater a bolinha me atrapalhou. Realmente, dessa vez... Cara, eu passei com essa build aqui tranquilo, mano. Mas não tinha tanta bolinha assim, cara. Olha isso. Até pra fugir a bolinha não tá deixando. Cadê ele? Olha isso. Estou sendo solado pelas bolinhas e não pelo malcaro. Subi um pouquinho nele aqui pra encher um pouco do escudo, cara. Sentiu que tá sem escudo? Sobe em cima dele e tem que olhar a estamina, porque o Red é burro. Eu esqueci da estamina. Tava olhando a vida dele ali. Olha isso. A bolinha segue até... A bolinha segue até lá em cima, cara. Como que pode, cara? Usa o especial. E é isso. É agora. Ataque forte. Deu pra colocar o eco ressonante? Coloca. Eu vou usar o especial aqui. Infelizmente, não pego o especial nessa parte. O golpe dele pega na gente. Não pegou o especial. O golpe dele pega na gente, mas... O nosso não pega. Cara, essas bolinhas não tá deixando eu... interromper ele, cara. Tá demais mesmo. O que que eu e o Sack mudaram essas bolinhas, hein? As bolinhas ficaram OP. Olha, ele tá etérico. Ele vai girar rápido. Ela acha que a gente tem um negocinho de vida. A gente pode se reviver. Eu tô de boa aqui. Sem pressa, cara. Tô sem pressa. Na calma. Na calma, você vai enfrentando o Malkarion aqui, cara. Tá demorando um pouco a mais porque realmente a bolinha... Olha isso. Olha quanto. O que que é o Wilson, meu irmão? Mas o dano tá bruto. Acabou o elixir, não tem problema. Não se desespera. Super calma. A gente tem um MIPO de escudo. Vamos encher a vida pra garantir. Não tá interrompendo não sei porquê. Quando eu quero que ele venha, ele não vem. Vai interromper ele de outra forma. Não vou subir em cima dele, não. Tô com um escudo bacana. Agora vamos tentar encher o especial. Olha, ele não tá etérico, então ele não vai girar rápido. Então dá tempo de você bater um pouco na cara dele aqui. Uso o ataque fraco pra dar aquela... em direção a ele. Uso o especial. E finalizamos ele tranquilamente. Não tenho pressa. Mas, cara, essas bolinhas perturbaram. Vou encher a vida aqui. E é isso. Usamos a habilidade heróica uma vez só da arma do Agarus. Sobrou dois elixires de vida. E a gente não usou nenhuma seringa. Tá bom pra caramba. Demorou um pouco justamente por causa das bolinhas, cara. As bolinhas ali atrapalharam bastante. Mas é uma build safe, cara. Vocês viram que eu tinha bastante escudo. Tava com pouca vida há bastante tempo. Você pode encher a vida, não tem problema. Mas é isso, galera. Espero que tenham curtido. Já passei três vezes com essa build sem problema nenhum. Só foi dessa vez por causa das bolinhas mesmo. Vocês viram que a nossa partida foi super, super tranquila. Não esquece o eco ressonante e de usar a lanterna. Clare lá de seus membros. Muito obrigado a todos os membros que apoiam diretamente o canal. Caso você queira apoiar diretamente o canal sendo um membro, é só clicar em Seja Membro ou o primeiro link na descrição do vídeo. Muito obrigado mesmo. Não esquece o like e a tag app que ajuda bastante. A gente se vê no próximo vídeo de Douters. Valeu, nozes. Fui.